Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Os bombeiros voluntários de TAPES estão realizando a venda de ingressos no valor de R$ 10,00 cada para um sopão beneficente que será realizado nesta quinta-feira, 12 de julho. O evento e a entrega das sopas será realizado na sede da corporação, na Avenida CIS Brasil, a partir das 19h. Todo o valor arrecadado com os ingressos será convertido na compra de um desencarcerador para auxiliar os bombeiros em acidentes na ERS 717 e BR-116.